Eu acho que hoje é um interesse que a gente vê das grandes mídias em ficar caçando like. Parece que a gente vive num... Esse mundo das redes sociais e da instantaneidade das coisas torna tudo muito profundo, igual um pires. E olha só, começando mais um programa aqui. Hoje eu conto com a presença do jornalista Fernando Martins. E aí, Fernando, tudo bom? Muito feliz de estar aqui, porque eu sou seu fã. Eu não devia falar isso já no começo, a gente já tinha combinado previamente, porque aí fica difícil de te aguentar pelo que me disseram. Eu estou vendendo como eu comprei. Mas é que você já tem um nome lindo. Claro, o Fernando é. Todo o Fernando é. Você nasceu em março também, não? Não, eu sou do melhor signo do Zodíaco. Qual que é? Peixes? É libra, né? Peixes. Libra, nós somos equilibrados. Só falta dizer que você é corintiano também. Também, exatamente. Então, aí não deu certo. É toda combinação perfeita. O perfeito é não ter time nenhum, cara. Nessa atual circunstância é isso. Ou não apostar, né? Porque aí está complicado também, né? Está pegando todo mundo. Mas não vamos falar disso, não. Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Já te perguntaram assim, né? Olha, ou já te falaram, né? Eu tenho duas notícias para te dar. Uma boa ou uma ruim. Qual você quer ouvir primeiro? Já te perguntaram isso? Já, já. Beleza. Você acha que é papel do jornalismo da notícia ruim? Olha... Nossa, mas já começou assim. Puxa vida. Não, vamos... Você quer um corte bom? Você quer... Eu sempre quis falar isso num podcast. Porque eu aprendi com o Maurício Meirelles. O maior fazedor de cortes. Existe esse termo. Cara, é o papel do jornalista. Você sabe que isso é uma questão que vem me pegando nos últimos tempos, né? Eu, hoje, eu sou o repórter que cansou de dar más notícias, né? Por muito tempo eu acho que era. Acho que a gente... Sabe? Aquela coisa do emissário das notícias do umbral. Aquela coisa assim, né? Cavaleiro do Apocalipse. Cavaleiro do Apocalipse. Aquela questão. E aí as pessoas ficam bravas com a gente. Mas aí tem aquela outra frase, né? Não mate o mensageiro. Eu sou só o mensageiro, né? Eu acho que é o papel do jornalista, sim, trazer. Eu acho que é o papel do jornalista trazer as notícias. Hoje eu penso dessa maneira, né? Porque nós vivemos numa sociedade que... Nossa senhora, né? A gente passou por uma pandemia, mexeu com a cabeça de todo mundo. Não tem, gente. Desculpa. Eu desafio. Desafio alguém a vir argumentar comigo que passou em colome. Como se nada tivesse acontecido. E eu não tô falando de grana, de emprego. Perdi cliente, perdi emprego, perdi salário. Ou perdi pessoas, porque muitas pessoas morreram. Mas assim, pessoalmente, mentalmente, né? Então, eu acho que a sociedade vive um momento muito complicado de mundo. De entendimento de qual é o nosso papel. Sei lá. Porque aí eu já vou pra essa questão de uma efemeridade que a gente tem. Será que a gente precisa realmente, aí nós, os comunicadores, ficar só focando nisso? Será que a gente não tem um outro lado tão importante quanto? É porque aí quando você comenta que é papel do jornalismo da notícia, aí me parece que então não tem notícia boa? Então, a impressão que se dá é essa. E é porque a gente foi doutrinado dessa maneira. Ou é porque vende mais. Ou é porque sempre a sociedade, ao longo do tempo, foi sempre capitaneada pelo medo. Então, a gente tem que mostrar o que é ruim. Olha, cuidado com esse ponto assim de, se você fizer isso, o bicho papão vai te comer. Então, por isso tem que mostrar, etc. E as coisas boas vão ficando pelo caminho. E aí não se torna vendável. A ponto de você ter que ter nos jornais como notícias populares que ou era a tragédia, ou era só o escárnio. E o que realmente ficava, ficava. É, eu particularmente, principalmente você levantou a questão da pandemia, mas em um momento da pandemia eu decidi não ver mais jornal. Porque eu falei, não dá. Decisão acertada. Mas assim, não só durante a pandemia, mas até pra vida. Porque assim, tem coisas assim, se eu ficar assistindo jornal ou ouvindo jornal o dia todo, ou lendo jornal o dia todo, eu não saio de casa. E pelo contrário, você constrói um bunker. Porque não só sai de casa, mas você acha que vão invadir a sua casa. Que as coisas vão entrar, ou você começa a tampar ralo, porque as pessoas vão... Porque a paranoia vai longe. E de fato, Fernando, eu vou outro corte. Eu não assisto mais notícias. Ouço um pouquinho no rádio, ouço alguns podcasts, vejo muito no online. Mas eu não paro pra assistir um telejornal mais, uma coisa assim. Leio, folheio, né? Hoje eu não tenho mais tempo também, mudou muito. Os jornais, os principais jornais. Mas eu tô com uma distância, cara, das notícias. Que louco, né? Um jornalista tá com uma distância das notícias. Não sei, mas eu acho que em algum determinado ponto... Nesse sentido aí que a gente tá conversando... Tem um musquitinho. Nesse sentido aí que a gente tá falando, comunicação não é uma arma. Porque... Cara, você pode direcionar uma população pra uma determinada coisa. Eu tô falando isso nos meios de comunicação em massa. Mas, sei lá, queria entender a sua visão. A comunicação é uma arma e acho que as pessoas estão percebendo isso nesse momento do mundo com mais força em dois sentidos, né? Desde quando a gente vai fazer aquele famigerado fala-povo, que é você entrevistar alguém na rua, pegar o microfone e fazer uma pergunta qualquer, que a reação da pessoa é como se ela fosse assaltada. Ela levanta e fala assim, gente, é só um microfone, né? Então as pessoas às vezes veem como arma nesse sentido porque as pessoas têm medo de falar. As pessoas têm medo de se posicionar e cada vez mais. Porque quem se posiciona leva ferro. Pra lá, pra cá, posicionar não adianta. Vai levar ferro. E é uma arma. E pode ser uma arma positiva como uma arma negativa. É difícil usar o termo arma e positivo numa mesma frase. Mas utilizar como arma negativa a gente vê. Você tem fake news, você tem botes, você tem uma série de coisas que as pessoas criam, artifícios, etc e tal. Mas uma arma positiva eu sempre penso em usar de uma maneira como um trampolim. Você pode ir além. Você pode usar como ferramenta pra conhecimento, como difusão de conhecimento, como difusão de cultura. Hoje, eu que tenho 20 anos de carreira, 19 dedicados à redação de jornais, revistas, TVs, do interior, que eu vim do interior pra cá. Tô há sete anos em São Paulo. Passei por grandes emissoras, grandes jornais. E hoje, há um ano, um pouquinho mais de um ano, eu tô no setor público. Eu fui atender um convite e tô fazendo jornalismo no Tribunal de Contas do Estado. Mas o que você faz lá? Eu uso a comunicação como uma ferramenta positiva. Nós desenvolvemos ao longo do ano passado conteúdos pra TV Cultura falando sobre a importância da fiscalização do dinheiro público, que é o nosso papel no Tribunal de Contas. Então eu falei, poxa, tá aí, tô usando a comunicação como arma, mas o que eu tô disparando nessa arma é conhecimento. E chegou a dar... Teve um dia que a gente entrava na hora do almoço, no sábado, na TV Cultura, que eu recebia da direção, ó, nós estamos dando dois pontos, cara. Falando de fiscalização do dinheiro público. Que bacana, as pessoas estão ali assistindo, né? E se inteirando, porque aí eu venho... Com uma coisa que eu gosto muito, que minha família é da culinária, né? Tivemos restaurantes lá no interior e tal. É o modo de fazer. Você pode ter os melhores ingredientes. Ah, vamos fazer uma pizza, vou usar uma farinha italiana, etc. A melhor coisa, né? Aquele molho de tomate feito na hora. Mas se você, rapaz, de repente, não tiver com a mão boa, não tiver inspirado, não tiver uma intenção legal, não vai funcionar. O modo de fazer é importante. Você pode ter os melhores ingredientes. Você pode ter os melhores comunicadores, o melhor equipamento. Mas se a sua intenção, se o modo de fazer a comunicação for ruim, aí vai virar essa arma que vai só piorar e vai só adoecer mais a nossa sociedade. Agora, Fernando, como é que a gente pode lidar em situações em que muita gente entende o poder da comunicação e utiliza ela para fins pessoais ou prejudiciais? O que a gente pode fazer em situações desse tipo? A gente comunicador ou a gente população como audiência? Ah, eu acho que as pessoas, de modo geral, elas têm que parar de andar. A gente só vê na rua as pessoas andando assim, olhando para as telas e sem ver o que está ao redor. Você tem que ligar um alerta, cara. Você tem que começar a ter um discernimento para dividir o que essa pessoa está tentando me passar. Tem um viés, porque como jornalista a gente tem isso, né? Quando chega uma fonte, olha, eu tenho uma informação aqui para você, Vítulo, que é o seguinte. Aí você fala, pô, isso aqui é uma bomba, estou passando para você que é meu amigo. Aí você fala, não, realmente o cara é meu amigo, vem me ajudando. Ou tem um viés, tem um interesse. Nós, enquanto sociedade, não somos preparados emocionalmente, psicologicamente. Eu nem sei em que ente que a gente tem que ser preparado, porque nós somos alfabetizados em letras e números. Quando a gente é criança, vai para o jardim da infância, vai para a escola, alfabetização, a cartilha, o A, o B, o C, vai juntando as letras, vai juntando os números, só que a gente é analfabeto emocional. E a gente não consegue ter discernimento das coisas. A gente vive uma vida que está passando em branco. Você veio aqui para quê? A passeio? O que você quer da sua existência? Então você tem que começar a pensar um pouco mais, de uma maneira mais ampla. Eu tenho um amigo que fala assim, o Fernando está virando jornalista holístico agora. É quase aquele professor, como é que chama aquele professor barbudo, você até fala um pouco parecido. Aquele, como chama? Não, não, o professor barbudo que... O palestrante, o Cordela? É, o Cordela. O Cordela. O Cordela, isso, Cordela. Porque, na verdade, ele vai estudando as palavras, né? Isso! Porque é isso, a gente tem que criar um discernimento, cara. A gente está indo para um buraco. As pessoas não pensam, elas não ligam o alerta de falar assim, poxa, ali atrás deve ter alguma coisa... Está todo mundo assumindo tudo como verdade absoluta, sabe? Assim, e comprando para si coisas que não são. Está faltando o alerta, está faltando um tapa na cara da sociedade, de acordar. Eu não estou falando de A, de B, de política. Aí que você vê que realmente as pessoas ligam, ah, ele deve estar falando de política, que ele é isso, que ele é aquilo. Que não, cara, estou falando coisa pessoal mesmo, a corda para a vida. Tem que tomar um choque de realidade e ver que tem muito mais coisa além. Tirar a tapadeira. Muito bom, ó. E você está falando de alerta? Vou chamar agora o Heródoto Barbeiro, que ele sempre tem grandes alertas aí para você ficar esperto com o que está acontecendo e ele com a coluna por dentro da máquina. Falando um pouco aí dessa máquina pública que a gente criou. Vai aí, Heródoto. Olha, tem algumas coisas que acontecem no nosso país que são coisas inacreditáveis. Quando você conversa com pessoas aí fora, eu não acredito, meu. Olha, há uma prática generalizada no nosso poder legislativo. Eu estou falando da Câmara, da Assembleia e do Congresso. Chamada de rachadinha. O que diabo é isso? Bom, você já sabe que deu um escândalo, todo mundo já brigou, já falou, etc, etc, etc. Mas a rachadinha, ela tem dois lados. Ou seja, o político diz, olha, eu vou nomear você aqui para o meu gabinete, você não precisa aparecer aqui. Só que quando você receber o salário, você me dá metade para a campanha eleitoral. Essa é uma parte. Agora, do outro, tem a pessoa que recebe o salário e topa participar da rachadinha. Então, a rachadinha tem dois lados. Tem o corruptor e tem o corrompido. Só que o corrompido e o corruptor se juntam para poder, então, disseminar a rachadinha no Brasil. Olha, isso é uma coisa assim que você vai nas casas legislativas e ninguém fala disso. Mas todo mundo sabe que tem, todo mundo sabe que todo mundo faz. E só de vez em quando, quando estoura um escândalo, como aconteceu recentemente, é que a gente fica sabendo que o fulano ou fulana e tal participava da rachadinha. Agora, veja o seguinte. O cidadão lá tem salário. Não, pode ser deputado ou senador ou vereador. Tem salário, tem carro, tem escritório, tem os carros todos. E ainda fica com uma parte da grana dos funcionários. Dá para entender isso ou não? Não dá. Mas veja, uma situação dessa só melhora se nós tivéssemos o quê? Pessoas do outro lado com caráter. Por exemplo, espera um pouquinho. Como assim vou te dar metade do meu salário? É que se essa pessoa fizer isso, certamente ela não vai ser nomeada para o gabinete oficial. Muito bom, Heróto. E olha, se você quiser acompanhar mais do Por Dentro da Máquina, você pesquisa aí no YouTube Por Dentro da Máquina Heróto Barbeiro e se inscreve no canal, porque toda semana tem um conteúdo novo dele falando um pouquinho desse tema aí. Ô, Fernando, agora você falou desse viés, né? E, querendo ou não, todas as pessoas têm alguma coisa nesse sentido ou têm uma parcialidade. Não existe, igual o pessoal fala assim, não, jornalista é imparcial. Não, todo mundo tem isso, né? E ok. Mas agora não está muito escancarada essa parcialidade dos comunicadores que trabalham nas grandes mídias? Está e não está. Está e não está. Porque eu acho que hoje é um interesse que a gente vê das grandes mídias em ficar caçando like. Parece que a gente vive num... Esse mundo das redes sociais e da instantaneidade das coisas torna tudo muito profundo, igual um pires, né? E aí a gente vai dar esse mergulho no pires, né? E aí quebra a terceira aqui e aí já viu, né? É o que eu vejo hoje. Então, eu não sei se os comunicadores, eles estão enviesados ou... Eu não consigo te dizer com isso. Eu consigo te dizer, e aí vai dar ruim, mas eu não estou nem aí, que eles estão elesados. Eles estão encantados, para usar um termo assim, místico. Parece que tem um pozinho que vai... Eu não sei se justamente por esse deslumbre das redes, que aí você vira uma celebridade instantânea, aí você vira um daqui, um dali, sem levar nada de conteúdo, né? E aí, ah, está colando, está sendo legal. Eu vou levar isso aqui. E não sei até que ponto as grandes mídias, até porque se beneficiam e se interessam disso também, porque estão presentes nesse mercado, acabam indo nessa onda. Eu acho que é meio por aí, sabe? Eu acho que é muito de um deslumbre instantâneo que a coisa tem dado. Dá um crescimento muito grande, e aí se torna interessante ir por esse caminho. Não sei até onde vai. Como é que a gente pode minimizar isso daí? Porque assim, aí eu vejo que... Como... Porque assim, não tem problema quando o jornalista ou o radialista, enfim, o comunicador, ele se posiciona. Porque quando ele se posiciona, eu até posso entender o que tem por trás da notícia daquele comunicador. Ok, mas como é uma... Não sei se é obrigação, seria a palavra aceita, mas de levar a notícia, aí tem notícia que ele escolhe não dar. Porque isso vai contra a visão dele, entendeu? Mas aí não fica um pouco contra a profissão dele mesmo? Fica manco, né? Fica exatamente manco. Eu acho que tem que se posicionar. Tem que deixar claro. Eu acho isso maravilhoso. Só que você não pode, com isso, cortar o fato ou distorcer, enfim, ou deixar de pôr o outro lado da questão. Eu acho que aí você tem que ser parcial, como todos nós somos, né? Eu lembro do primeiro dia de faculdade, a professora de jornalismo disse o seguinte, como é que você noticiaria um acidente de trânsito aqui na esquina? Ah, um cruzou o farol vermelho, bateu no outro, de uma maneira super imparcial. Ok, e se uma das vítimas for teu pai? Você vai conseguir manter essa parcialidade? Você não vai se tomar partido, se emocionar? Você não vai se deixar impactar porque tem uma referência que te emociona? E da mesma maneira na comunicação, né? Do geral, a gente tem que tomar partido, a gente tem nossas convicções, nós somos seres humanos, eu sou o Fernando, filho da dona Regina, do seu liécio, antes de ser jornalista. Eu tive uma criação, tenho minhas convicções, fora do ar eu tenho minha vida, só que eu não posso anular a existência do outro. Eu não posso anular a existência do contraditório, do diferente, né? E hoje a gente prega isso, o diferente de mim eu quero matar. Eu quero sufocar, eu quero não deixar falar, e aí a gente deixa, a parcialidade cresce a tal ponto de ser criminosa, de ser, nem manca, como eu disse, mas de ser realmente, é tola. Porque não é nem manca, é tola. Porque só você tá certo, só o meu lado, o meu Corinthians é muito maior que o teu, aí você, e aí? Tinha uma coisa muito bacana, né, se falando disso, do outro lado, né, que o Heródoto, ele tinha criado um quadro, que era o outro lado. Então, ele ouvia num dia um, sei lá, discutir... Uma linha? É, sei lá, vegetariano, sei lá. Então, ele ouvia um vegetariano num dia, no outro ele ouvia uma outra pessoa que não era vegetariano, e falando os prós e contas, entendeu? Então, um ia trazer a visão, e do outro dia o outro... Agora, e ele falava, agora o outro lado. Então, sempre tinha esse jogo, entendeu? Então, eu acho que isso, eu acho que às vezes tá faltando um pouco, né? Então, peraí, ó, eu trouxe esse aqui, que ele falou disso aqui. Tá, mas não tem uma outra pessoa que fala contra? Ou tem o contraponto aí? Qual que é? Porque aí eu acho que a audiência tem que formar a opinião dela com base nisso. E aí... E não o jornalista formar a opinião pela pessoa. Exato. E aí hoje, o que que se usa muito também? Quando vai... Não, mas eu trago o outro lado, mas aí você achincalha, você... Aí leva... Aspas bem grande pro humor. É, mas eu tô brincando com você. E aí eu vou te destruindo, vou pôr você em situações constrangedoras, e aí você dá espaço pro outro lado, mas com uma carga de constrangimento horrorosa. Péssima. Isso não pode. Eu lembro de um programa muito bom que tinha na Jovem Pan, que ele ia só pro online, acho que ele ia um compacto pro rádio, que era o Dois Lados da Moeda. E eu apresentava alguns. Era Denise Campos de Toledo, apresentava. Minha querida amiga, um beijo pra Denise. E eu apresentava alguns. E eu lembro de um que foi assim... Rendeu muito, rende até hoje. A gente tá no YouTube da Jovem Pan, tem milhares e milhares de acessos que era sobre... Você falou de vegetariano? Era sobre essa questão. E eu... Então era... Imagina só, eu no meio da bancada, aí de um lado, Luiz Amel, e do outro lado, a representante da Associação Brasileira de Proteína Animal. Vamos comer bife. Aí ela... Não sei o que tem. E vamos... Aí a Luiz Amel começa a chorar, sabe, de uma maneira, fazendo o seu discurso. E eu não ia interferir, não ia tirar a sarna. A outra entrevistada olhou pra mim assim, tipo, e agora? Foi assim, não, deixa. Ela tá no espaço dela. Você tem o seu espaço, você não precisa chorar, não precisa gritar, cada um faz como quer. Mas tem que dar o espaço. Se você fosse sensacionalizando ali, você ia falar assim, não, chora também, melhor pra audiência. Isso, ou se não, com uma piadinha em cima da Luiz Amel. Não, cara, deixa. Deixa. Os dois lados da moeda estão ali. Eu sou só, muito embora, eu ame um churrasco, eu acho lindo o vegetarianismo, o veganismo, mas eu sou um fraco que não consigo, de maneira nenhuma, seguir essa linha. Eu não ia botar a minha opinião. Mesmo que eu achasse uma bobagem, e que não sei o que tem, que o animal é feito pra isso, nós estamos na cadeia alimentar aqui em cima, e nós vamos, não importa o que eu acho ali, eu sou um mediador. Nós estamos precisando de mais mediadores, mesmo sabendo da minha, que eu tenho um dos lados, do que pessoas pra ficar no escárnio, na gracinha, tem gente que cobre papel, tem gente que rasga isso, tem gente que fica, tá uma pessoa no ar, que você não gosta das suas opiniões, aí divide a tela com você fazendo careta, com você... Tipo assim, levantando o olho, né? É, tipo, não, não, você é um mediador, cara. Você pode dar com elegância, não, mas isso é... Você pode usar da elegância pra discordar, mas aí fazer escárnio, eu já acho que não cabe. Fernando, quais que são, na sua opinião, os princípios éticos fundamentais pra quem vai propagar uma informação? Eu acho que são os princípios fundamentais da vida, que é a honestidade, cara. Eu acho que a honestidade é uma qualidade tão fraca hoje em dia, tão frágil, né? As pessoas andam se vendendo tão facilmente, andam se traindo tão facilmente. Eu acho que a honestidade e o direito ao espaço das pessoas se manifestarem, todo mundo tem o direito, eu acho que é não fechar portas e caminhar sempre com a verdade. E a verdade, eles falam assim, não, mas qual que é a verdade? É a minha ou é a sua? É a verdade de cada um, garantindo o espaço de dar. E as pessoas, e aí volto naquilo, aí cada um tem que... As pessoas têm que se preparar, têm que buscar conhecimento, tipo o E.T. Bilu, né? Busque conhecimento. Porra, não seja um banana, não seja um babaca, sabe? Não seja um medíocre. Eu odeio essa palavra medíocre, mas é o que a sociedade está se tornando. Vai um pouquinho além do Pires. Então, nós temos que trabalhar com isso. A honestidade, a defesa da verdade de cada um e a transparência. O que é? É. No fio do bigode, a gente pode fazer um combinado. E o que é? É. E se eu combinei, está garantido. Então, é honestidade, transparência, verdade e o direito das pessoas se declararem, falarem o que quiser, acima de qualquer coisa. Muito bom, Fernando. Queria te agradecer demais por você ter vindo aqui, aceitado o meu convite e compartilhar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha aqui o canal. Eu espero ter sido relevante. Eu tenho tido uma mudança nessa minha carreira, como a gente vem conversando há algum tempo. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de dizer isso, das coisas que estão hoje na minha vida, no meu coração, na minha cabeça e que a gente tenha uma sociedade cada vez melhor usando a comunicação como ferramenta, como você vem fazendo, os seus trabalhos, enfim. Sucesso e vida longa. Obrigado. Agora eu vou me achar bastante ali porque pôs esse elogio. Errei, desculpa. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e acompanhar também o Fernando. Tem rede social, Fernando? Opa, mas olha, eu acho que a melhor é o Instagram, né? Arroba Fernando Martins underline FM e o meu site fernandomartins.jor jornalismo.br então acompanha o Fernando lá e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau, Fernando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.